Não posso Não posso mais ficar Aqui Sozinha Há tanto pra fazer Não dá pra esperar Eu tenho que agir O tempo vai passar A igreja vai subir Não vou ficar Aqui Não dá Pra esperar Eu vou me Levantar A Deus Vou adorar Eu quero ir além Dos meus limites Além do meu eu Desfaziar de mim Mesmo Quero viver o sobrenatural Ninguém ser mais viveu Já não vivo pra mim mesmo Mas isso Isso vive em mim Não posso mais ficar Não posso mais ficar Aqui Sozinha Há tanto pra fazer Não dá pra esperar Não dá pra esperar Não vou ficar Não vou ficar Aqui Eu quero viver o sobrenatural Me encher mais de Deus Já não vivo pra mim mesmo Eu quero ir além Eu quero ir além dos meus limites Além do meu eu Me encher mais de Deus Quero viver o sobrenatural Me encher mais de Deus Já não vivo pra mim mesmo Faz que isso Viva em mim Eu quero ir além dos meus limites Além do meu eu Além do meu eu Desfaziar de mim mesmo Quero viver o sobrenatural Me encher mais de Deus Já não vivo pra mim mesmo Faz que isso Viva em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Oh Já não posso mais Viver nenhum segundo Sem a Tua presença Eis o meu refúgio Minha fortaleza Na hora da dor Venho a Ti Render-me Trazer-me em oferta Diante do altar Mesmo que Me lancem na prisão Protegido está O meu coração Ainda que As correntes pesadas São o meu louvor Fará Que elas caigam ao chão O meu Deus O meu Deus Não me esqueceu Toma conta de mim Me faz um vaso novo O meu Deus Para se cumprir Tudo o que me prometeu Nada é impossível Mesmo que Me lancem na prisão Protegido está O meu coração O meu coração O meu coração Ainda que As correntes pesadas Estão O meu coração O meu coração Não me esqueceu Não me esqueceu Não me esqueceu Toma conta de mim Me faz um vaso novo O meu Deus Fará se cumprir Tudo o meu coração Tudo o que me prometeu Nada é impossível Se passares pelo fogo Ele não te queimará Se passares pelas águas Elas não te afogarão Se passares pelo fogo Ele não te queimará Se passares pelas águas Elas não te afogarão O meu coração O meu Deus Não me esqueceu Toma conta de mim Me faz um vaso novo O meu Deus Fará se cumprir Tudo o que me prometeu Nada é impossível Nada é impossível Eu não me esqueceu Eu não me esqueceu Quando o dia acordo, olho para o alto e peço perdão a Deus Pelos meus pecados e os erros meus Não quero mais pecar a Ti, quero adorar a Deus, a minha vida Quero entregar meu louvor a Ti Não quero me esconder e nem ser covarde, eu vou contar pra Ti Os meus erros, pois sei que podes me perdoar Quero estar em Teus braços, sentir o Teu toque, Senhor Quero largar o pecado Me esvaziar de mim mesmo E me encher com os Teus rios, Senhor Quebranta o meu coração Todo dia acordo, olho para o alto e peço perdão a Deus Pelos meus pecados e os erros meus Não quero mais pecar a Ti, quero adorar a Deus, a minha vida Quero entregar meu louvor a Ti Não quero me esconder e nem ser covarde, eu vou contar pra Ti Os meus erros, pois sei que podes me perdoar Quero estar em Teus braços, sentir o Teu toque, Senhor Quero largar o pecado Me exagiar de mim mesmo E me encher com os Teus rios, Senhor Quebranta o meu coração Enche-me de Ti, Senhor Leva-me pra perto de Ti Enche-me de Ti, Senhor Leva-me pra perto de Ti Enche-me de Ti, Senhor Leva-me pra perto, mais perto de Ti Quero estar em Teus braços, sentir o Teu toque, Senhor Quero largar o pecado Quero largar o pecado Desafiar de mim mesmo E me encher com os Teus rios, Senhor Quebranta o meu coração E me encher com os Teus rios, Senhor E me encher com os Teus rios, Senhor Quebranta o meu coração Pode ser que a tempestade Pode ser que o vendaval Se levantem contra mim Mesmo que em fornalhas me lancem Ainda que meus inimigos se levantem Eu te adorarei, Senhor Sei que estás comigo, meu melhor amigo Nada temerei Sei que estás comigo, és o meu melhor amigo Nada poderá calar minha voz Não importa as circunstâncias, eu te adorarei O meu louvor subirá aos céus Em tuas vestes tocarei Se no vale eu estiver Amarei ao meu Senhor Ele me consolará Com tua graça o teu amor Pode ser que a tempestade Pode ser que o vendaval Se levantem contra mim Mesmo que em fornalhas me lancem Ainda que meus inimigos se levantem Eu te adorarei, Senhor Sei que estás comigo, meu melhor amigo Sei que estás comigo, meu melhor amigo Nada poderá calar Nada poderá calar minha voz Não importa as circunstâncias, eu te adorarei O meu louvor subirá aos céus Em tuas vestes tocarei Se no vale eu estiver Clamarei ao meu louvor Ele me consolará Com tua graça o teu amor Não importa as circunstâncias, eu te adorarei O meu louvor subirá aos céus Em tuas vestes tocarei Clamarei ao meu Senhor Ele me consolará Com tua graça o teu amor Muitos falam que eu sou louca E diz que eu não vou a lugar nenhum Buscando esse Deus que eles Nunca sentiram Mas eu nunca me entrego A vergonha não me ganhará Porque eu sou louca por Jesus Por Jesus, por Jesus Mas eu nunca me entrego A vergonha não me ganhará A vergonha não me ganhará Porque eu sou louca por Jesus Considerado que nada é Considerado que nada é Verdade e tempo Eu busco Deus 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 Considerado que nada é Considerado que nada é Verdade e tempo Muitos falam que eu sou louca E diz que nada é E diz que eu não vou a lugar nenhum Buscando esse Deus Que eles Nunca sentiram Mas eu nunca me entrego Mas eu nunca me entrego A vergonha não me ganhará Porque eu sou louca por Jesus Por Jesus, por Jesus Mas eu nunca me entrego A vergonha não me ganhará Porque eu sou louca por Jesus Considerado que nada é Considerado que nada é Perda de tempo Eu busco Deus Eu busco Deus Considerado que nada é Considerado que nada é Perda de tempo Mas eu nunca me entrego A vergonha não me ganhará Porque eu sou louca por Jesus Por Jesus, por Jesus Mas eu nunca me entrego A vergonha não me ganhará Porque eu sou louca por Jesus Porque eu sou louca por Jesus Yeah Eu nunca me entrego Eu nunca me entrego Eu nunca me entrego Eu quero sempre sentir a presença de Deus ao meu lado E ouvir Tua voz declarando a benção pra mim Eu quero sempre estar na presença de Deus Eu quero sempre estar na presença de Deus, de Deus Não vou parar de buscar Tua presença ao meu lado E ouvir Tua voz me chamando pra ficar ao lado Do Pai Maior, Senhor, Deus Não vou parar de buscar Tua presença ao meu lado E ouvir Tua voz me chamando pra ficar ao lado Do Pai Maior, Senhor, Deus Eu quero sempre sentir a presença de Deus ao meu lado E ouvir Tua voz declarando a benção pra mim Eu quero sempre estar na presença de Deus Eu quero sempre estar na presença de Deus, de Deus Eu quero sempre estar na presença de Deus, de Deus Não vou parar de buscar Tua presença ao meu lado E ouvir Tua voz me chamando pra ficar ao lado Do Pai Maior Do Pai Maior Não vou parar de buscar Tua presença ao meu lado E ouvir Tua voz me chamando pra ficar ao lado Do Pai Maior 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 Só tu és digno de louvor Exaltado sobre a terra Vem derramar o rei em mim E hoje um sol sem fim Digno de poder Honra, glória e majestade Só tu és santo Santo Vem santo espírito Com teu fogo e tua glória Vem tocar, vem curar Vem com teu sobrenatural Libertar, transformar Derrama tua unção sobre mim Esme aqui, usa-me Só tu és digno de louvor Exaltado sobre a terra Vem derramar o rei em mim E hoje um sol sem fim Digno de poder Digno de poder Digno de poder Honra, glória e majestade Só tu és santo Só tu és santo Santo Transformar, transformar Transformar, transformar Derrama tua unção sobre mim Eis-me aqui Eis-me aqui, usa-me Usa-me Sopra sobre mim Sopra sobre mim A tua unção sem limites Vem com teu poder Nos encher Sopra sobre mim A tua unção sem limites Vem com teu poder Vem com teu poder Nos encher Vem santo Espírito Com teu fogo Tua glória Vem cantar, vem curar Vem com teu sobrenatural Libertar, transformar Derrama tua unção Derrama tua unção sobre mim Eis-me aqui Eis-me aqui, usa-me Vem santo Espírito Com teu fogo Tua glória Vem cantar, vem curar Vem com teu sobrenatural Libertar, transformar Derrama tua unção Derrama tua unção sobre mim Eis-me aqui, usa-me 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 Buscarei sua presença Subirei nos altos montes Até te alcançar Senhor Senhor Não importa A multidão Digo ao meu coração Se a pena a gente tocar Transformado eu serei Se a pena a gente tocar A cura, o milagre acontecerá Vem tocar Vem tocar-me, Senhor Ressaurar-me, Senhor Vem curar as marcas e feridas do meu coração Eu necessito de ti Por favor, olha pra mim Proceado eu sou Proceado eu sou Rendido eu sou Ressuscita-me Se a pena a gente tocar Tocar, transformado eu serei Se a pena a gente tocar A cura, o milagre acontecerá Vem tocar-me, Senhor Vem tocar-me, Senhor Restaurar-me, Senhor Vem curar as marcas e feridas do meu coração Eu necessito de ti Por favor, olha pra mim Proceado eu sou Rendido eu sou Ressuscita-me Ressuscita-me Nos momentos mais difíceis que eu passar É só chamar pelo seu nome Que é sobre todo o nome Ele vem me ajudar A caminhar Vem tocar-me, Senhor Restaurar-me, Senhor Vem curar as marcas e feridas do meu coração Eu necessito de ti Eu necessito de ti Por favor, olha pra mim Proceado eu sou Rendido eu sou Ressuscita-me 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 A ti eu dou louvor Por ti tenho amor Mas nem sempre é assim A tristeza chega em mim Tentando me abater Me fazendo chorar e sofrer É tão ruim É difícil, meu Senhor Me alegrar em meio a dor Mas contigo eu vencerei Sou escolhido É difícil, meu Senhor Senhor Me alegrar em meio a dor Me alegrar em meio a dor Mas contigo eu vencerei Sou escolhido Sou escolhido Obrigado Por sempre estar comigo Verdadeiro amigo Jesus Jesus Tu tens todo o amor Por isso meu louvor É pra ti É pra ti Senhor A ti eu dou louvor Por ti tenho amor Mas nem sempre é assim A tristeza chega em mim A tristeza chega em mim Tentando me abater Me fazendo chorar e sofrer É tão ruim É difícil, meu Senhor Me alegrar em meio a dor Mas contigo eu vencerei Sou escolhido É difícil, meu Senhor É difícil, meu Senhor Me alegrar em meio a dor Mas contigo eu vencerei Sou escolhido Senhor Obrigado Amor Por sempre estar comigo Verdadeiro amigo Jesus Tu tens todo o amor Por isso meu louvor É pra ti É pra ti Senhor Obrigado Por sempre estar comigo Verdadeiro amigo Jesus Tu tens outro amor Por isso meu louvor é pra Ti É pra Ti Senhor Amém Amém Graças eu te dou, pois me resgatou Me deu esperança e me transformou Hoje eu vivo pra te adorar E a tua beleza eu vou contemplar E não há nada que me faça parar Hoje eu vivo pra te adorar E a tua beleza eu vou contemplar E não há nada que me faça parar Me lançarei em tua presença Enquanto eu viver Buscarei a tua face com todo o meu ser Te louvarei, sou o vestido de todo o amor Jesus, 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 Jesus Graças eu te dou, pois me resgatou Me deu esperança e me transformou Hoje eu vivo pra te adorar E a tua beleza eu vou contemplar E não há nada que me faça parar Hoje eu vivo pra te adorar E a tua beleza eu vou contemplar E não há nada que me faça parar Me lançarei, trouxe o seu espaço Enquanto eu viver Buscarei a tua face com todo o meu ser Te louvarei, sou o vestido de todo o amor Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus